Fala aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter, prazer, eu sou o Lucas, sou administrador do canal e antes de começar o vídeo, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva aí embaixo no canal, tá ok? Deixe seu like aí no vídeo também, pra fortalecer o crescimento e desenvolvimento do meu trabalho, tá? E não esqueça de ativar o sininho, pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar posteriormente aí, tá ok? Lembrando que todos os dias, às 3h30 da tarde, tem vídeo novo aqui no canal, tá? Dúvidas, críticas, sugestão, elogio, eu sempre peço que vocês coloquem nos comentários, que eu respondo o mais rápido possível, tá? Hoje eu vou responder aqui uma dúvida aqui do... 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 Uchi Widen Backman É... Cara, caso eu tenha um baú na moto, será que eles consideram como uma bag pequena? Uma bag pequena? Isso daí no caso da Rappi, tá? Ele fez essa pergunta aí pra mim, tá? Apesar de eu ter respondido aqui... Deixa eu ver aqui, ó... Eu respondi, tá? Mas eu vou tirar essa dúvida aqui online Via... Vídeo, tá? Que provavelmente vai haver outras pessoas com essa mesma dúvida, tá pessoal? Então pessoal, no caso da Rappi, eles não consideram o baú como bag, tá? Só se caso o baú tiver uma caixa de isopor, tá? Térmica Mas o ideal pessoal, é vocês tirarem uma foto sua, vestido com a bag, né? Com a bag, com a mochila no ombro, tá? E enviar via aplicativo pro... Pra Rappi, tá? É muito fácil, é muito simples, tá? Fazer isso Então eu vou deixar a dica aí, tá? Que no caso de baú, eu nunca tentei, né? Mandar uma foto da moto com o baú pra Rappi Mas já mandei uma foto minha com a bag, tá? Deixa eu só selecionar aqui a rede Wi-Fi que tá muito lento aqui Eu mandei uma foto minha com a bag E eles atualizaram os meus equipamentos, né? Aí colocaram uma bag média lá, tá? Então eu só vou conectar aqui a rede Wi-Fi do meu filho Tá conectando Então eu venho aqui, ó, no aplicativo da Rappi, tá? É muito simples Vou mostrar aqui pra vocês Você vem aqui no aplicativo da Rappi Vem aqui nas três barrinhas aqui em cima É... Aqui, ó Em configurações, você vai ver seus equipamentos, ó Vem aqui em equipamentos Tá? Tá lá, ó Provavelmente vai estar nessa carinha aqui, ó Você que tá sem bag, tá? Aí como que você faz pra atualizar esse sistema aqui? Pra ficar com a bag média ou pequena? A média ou a pequena, né? Ou a grande? Você vai voltar aqui, tá? Vai vir aqui, ó Central de ajuda Solicitações gerais, tá? É... Deixa eu ver, minha conta Quero adicionar ou trocar uma bag Tá vendo? Você vem aqui Tá? Agora tá muito simples essa solicitação, ó É... Quero adicionar ou trocar uma bag Caso você esteja sem a bag no aplicativo Siga através desse menu Fique atento às promoções de troca de bag Através do blog Rappi Entregador Tô, 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 tô Para obter uma bag Rappi Dirija-se ao atendimento presencial Da sua cidade Veja o endereço através do menu Perfil Solicitações Gerais Dúvidas Frequentes Centro de Atendimentos Presenciais da Rappi Se sua cidade ainda não tem Atendimento Presencial Fique atento às datas dos eventos Da disponibilização de equipamentos Na sua cidade Nas... Comunicações via aplicativo Enviar uma solicitação aqui, pessoal É aqui que tá o negócio, tá? Aqui que tá o macete, tá? Aí você vai descrever o seu problema Falar que você já tem uma bag e tal Não sei o que Provavelmente eles vão mandar um e-mail pra você Tá? Informando... É... Pedindo uma foto da sua bag Tá? Então você pega uma bag emprestada aí de alguém Tá? E... Envia pra eles a foto Tá bom, pessoal? Você enviando a foto pra eles Você pode enviar tanto pelo aplicativo aqui mesmo, tá? Abrindo um ticket Como por e-mail E eles vão atualizar lá seus equipamentos Você não vai precisar nem ir até lá no... No atendimento presencial Você consegue fazer essa atualização É... Via online, tá? Pessoal, dúvidas, críticas, sugestões, elogios Deixe aí nos comentários Que eu vou responder o mais breve possível, tá? Se você não é cadastrado na Rappi É... Vou indicar aí o meu ID de indicação Você vai baixar o aplicativo Rappi Entregador Vai fazer seu cadastro No final do cadastro É... O aplicativo vai pedir um ID de indicação Eu vou falar pra você Colocar esse meu ID aí, tá? Ok? Que é o 115623 Que tanto eu como você Vamos ganhar um bônus aí da Rappi, tá? Em dinheiro, tá, pessoal? Então fica atento aí Você que não é cadastrado Se cadastra Vai pra cima É... A Rappi dá dinheiro sim Aqui no... No canal eu mostro Como fazer dinheiro com a Rappi E é isso aí, galera Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo